Música A CIDADE NO BRASIL 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 Organize-nos em alma Para não dizer que eu morafo Para que todos os sabores não tenham. Amor! Minha alma, o dela vem! Os anos de março, eles são desas. Eu tenho um lugar na sala de abismo, mas que está na sala de abismo, aqui onde o abismo é saqueza. Porque o contato é vivante, o contato difícil. O contato é vivante, o contato é difícilmente. O que é preciso de um lugar em porto. Tempo de abismo, tem outros lugares que você precisa de se levantar, porque você pode não conseguir. Tempo de 10 metros, tem por mim, tem caramificado e do bico-teu, tem até a matéria. mas seus pais μά ea a morte é só말ia a todas as perfeitas um é verdadeiro não é que a-t-c-c-c-c-ca sabe como é que é é uma cena é me sinto tudo Rádio que Jesus viva eu com um Tanner, euколi um Senhor e Senhor que Jesus virou, ele vem e ele viu, ele vai com seuil e cantando o Senhor, eu mandei de Jesus. Jesus ui não deu todo mundo. os pampos fiores a criado, tábolo é Jesus. essa minha vida não vai para nada, eu sei que ele é um homem que eu te sinto, eu te amo meu filho, 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 eu te amo meu filho. Jesus ui desmas, eu sei que você é um homem, eu e disse que eu te perguntou, ou seja eu? a é para honra? a é para o homem? a saluado de lá a apêta a amigurado também mas, um traite a é peça ouuuuuuh mais espéça eu já a um pensão sobre tudo é a é você está sendo trahido você está sendo dando a salutation, a intimidade só é você é para trahar Nós estamos fazendo o nome da amor Então, se você não conhece, saufa-se A amor que vem para dar a amor De a reconhecimento do perdão Nós estamos fazendo o que eu estou indo Ele veio para me cair Se você tem que não for a terra Se você não é, não é, não é, não é, não é Eu vou me procurar O nome do perdão Eu vou me dizer a minha vida Meu Deus Se ver com um outro Então ele desampardos 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 Ele disse que ele era exame Ele temically no pie Ele chamam dizer que ele tem um manguer Ele tinha alguém também Ele tinha uma antiposita Ele tinha sombrio Ele desampardos Ele baixou sua gamla Ele tinha comeu a pedido Ele vai cria apê-la piêngue apê-tá é pedi-baba Ele lançou-la piêngue Chia Kofi E chermão Connais-le-la-stratégie Eu vou cair para mim aqui Se você não conhece-la Se você não conhece-la Eu vou cair O combate espirituais O combate espirituais O combate espirituais O combate espirituais Você deve cair E schauen que é tudo Et você conhece-la, a deixemer A doneci O combate espirituais A uma opção Semuscita Celo do mundo o que é isso? como é isso? e você vai pegar o fio e o que é isso? e o que é isso? e que isso? a pessoa que você estava interessada a primeira resposta Gêna 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 a pessoa que estava pressada apolo que estava dolu então a pessoa que estava pressada o que é que foi? o que é que é isso? o que é que é isso? o meu porco o que é isso? o que é isso? eu que você está feindo que é isso? o que é que é isso? eu não disse eu que foi eu fui para a mais Shouldi o que é isso? o que é isso? eu da minha vida, você? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.